O Caravana da Leitura é um projeto de circulação literária que realmente pretende fortalecer a leitura e o fortalecimento também dos autores não muito conhecidos. Então, teremos seis locais, são três na cidade de Fortaleza, três na região metropolitana, seis escolas atendidas, seis praças, mais de 500 livros desses autores sendo distribuídos nas escolas. Então, a dimensão de uma caravana que vai se pôr em movimento e avançar pelo interior do Ceará. Um mês maravilhoso, recheado de cotação de histórias, rodas de leitura. Então, assim, só veio enriquecer o nosso trabalho, a gente só veio agradecer. É um projeto que está sendo apoiado pelo governo do Estado através das leis de incentivo do mercenato. Então, é um projeto que nos traz, que traz o retorno daquilo que a gente se dispõe a fazer enquanto coordenadoria de política do livre, enquanto secretaria da cultura do Estado do Ceará, enquanto o governo do Estado do Ceará, nessa parceria perfeita dentro de um projeto de formação de leitores com a presença de escritores. A leitura é principalmente para a garotada que está aprendendo a ler um momento ideal para descobrir o mundo. É esse papel que tem os livros. E a leitura é algo que pode transformar, né? Já dizia em Monteiro Lobato que é um país que faz com os livros. Então, é necessário as duas coisas, as pessoas e os livros. Então, assim, ter a oportunidade de conhecer autores cearenses, de os alunos estarem falando, fazendo perguntas, ouvindo, é como se beber água da fonte. Então, assim, é fantástico, é maravilhoso. A gente conversou com os alunos que estavam participando e viu realmente a importância para eles, como foi importante para eles gostarem de participar desse momento. E é único. As crianças muito interessadas, muito alegres, com o nome dos livros da ponta da língua, desenhando, contando essa história. Feliz por eu conhecer um autor, porque os autores que a gente fala ou moram no Rio, São Paulo, outros estados, ou já morreram. Então, tinha criança que dizia, ele está vivo, ele está vivo. Então, esse é um momento de maior prazer e de resultado de um trabalho que se é feito justamente para que a gente tenha não só uma fortaleza, um Ceará, mas um Brasil e um mundo de livros. Então, o que é isso que fala? Amém.